Olá pessoal, tudo bem? Teacher Laísa trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 6 do nosso PET volume 2, 2021, para o oitavo ano do ensino fundamental de língua inglesa. Let's go! Nesta semana falamos de gratidão. Aqui nós tínhamos as atividades, ler o texto, que já foi lido, já foi traduzido, agora nós vamos para as respostas. Na questão número 1, what's the main subject of the text? É a letra A, letter A, reflections about the grateful of the student should. Na número 2, according to the text, what does the social distance have proved? De acordo com o texto, if social distance has proved anything, is that we are social animals, we're meant to be together. Na 3, no trecho, I could find the silver lining in almost any situation. Lembra que eu falei que aqui a gente às vezes pega umas traduções, que se pega literalmente e fica sem sentido, e isso se chama expressão idiomática? De acordo com o contexto, né? Silver line significa encontrar o lado bom de alguma coisa. Silver line é sempre aquela pessoa otimista, ok? Que conseguia ver o lado bom em quase todas as situações. E na número 4, no trecho, I'm grateful for the time to engage with things I didn't have the time or energy for before. Shilton nos conta que é grata por conseguir energia para fazer coisas que antes não conseguia. E você? Em que corajoso nessa quarentena? Coisas que antes não tinha tempo, energia ou coragem para começar. Aqui, no exemplo, I have engaged in my vegetable garden, eu trouxe outros aqui para vocês, como exemplos. Talvez vocês se identifiquem com alguns. Como foi sua rotina? O que você fez de novo? Uma coisa que você até queria fazer antes, mas falava que não tinha tempo. Espero que uma dessas coisas. Aqui, por último, sugeriu você criar um pote de gratidão, né? Aproveitando para reciclar latas, papéis, potes de plástico, convidar a família para contarem pelos que são gratos. Aproveitando para treinar um pouquinho do inglês e ainda reciclando, né? Vamos lá. Aqui são alguns exemplos. I'm grateful for our life. Sou grata pela minha vida. Aqui já tinha o I'm grateful for my family. I'm grateful for the air and nature. I'm grateful for pets. Eu também gosto muito dos meus pets. I'm grateful for good friends. Pelos amigos que nós temos. I'm grateful to have a home. Sou grato por ter um ler. I'm grateful for good health. Sou grato pela boa saúde. I'm grateful for waking up today. Eu sou grato por acordar hoje. E I'm grateful to eat every day. Apesar dessa imagem, a pessoa parece que não está muito feliz. Mas, o importante, gente, é o sentimento. Você sempre ser grato pelo que tem. Mesmo que seja pouco, ok? Melhor um pouquinho do que nada. Seja grato. Sempre. Be grateful. Ok? E a gente se encontra por aí. Bye, bye.